Oi amores, aqui do nosso Literapia. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Laura. Fiz letras, depois fiz psicologia e acabei virando uma psicóloga que adora prescrever livros. Sejam todos super bem-vindos e hoje eu trouxe pra vocês sete livros que eu acho que seria interessante vocês começarem por eles ao adentrar escritores que são considerados difíceis. Lembrando, gente, que isso é tão pessoal, né? Às vezes uma coisa que é difícil pra mim é tranquila pra você, uma coisa que é sossegada pra você, eu me arranco os cabelos. É assim, então eu vou falar das minhas impressões, tá? O primeiro escritor que eu trouxe, que é considerado complicado, meio cabeludo, é o russo nascido no século XIX, chamado Fyodor Dostoyevsky. O Dostoyevsky. O Dostoy, ele além de um escritor, ele também era considerado um filósofo, um grande pensador e também, por que não, um grande psicólogo. Isso porque a sua obra, ela é permeada por pensamentos profundos e tangem muito a questão da complexidade, da profundidade dos sentimentos humanos, do caráter humano. É uma obra complexa, apaixonante, que a gente tenha, assim, mergulhos vertiginosos no que o ser humano é capaz de cometer, de pensar e de sentir. Trouxe uma obra que eu li esse mês, li semana passada, inclusive por indicação de vocês, que é Noites Brancas. Achei que realmente essa é uma obra fantástica pra adentrar o universo do Dostoyevsky. Ela saiu por essa edição da Penguin, então a tradução é muito bacana e tem texto de apoio excelente. É um livro pequeno, de curto fôlego, e aqui é uma linguagem muito tranquila, com pouquíssimos personagens, mas já vai dar pra você sentir aquele tom melancólico do Dostoyevsky. Ele é extremamente melancólico e vocês vão conseguir perceber aqui. Os góticos de plantão ou os pensadores extremamente realistas e com um pezinho no pessimismo adoram e se esbaldam com Dostoyevsky. O próximo autor que eu trouxe pra vocês, ele quase que faz um contraponto ao Dostoyevsky. Ele também é um escritor russo do século 19, mas enquanto Dostoyevsky é um ateu extremamente pessimista, eu vejo o Tolstoy como um ser mais acolchoado, um pouquinho mais aveludado. Dá pra gente deitar e descansar, enquanto se você for deitar pra descansar lendo Dostoyevsky, você vai acabar percebendo que você deitou numa cama de cacto, sabe como é que é? Pois é. Esse livro aqui, eu acho que é incrível pra começar do Tolstoy, porque você vai adentrar já de cara esses princípios morais. As obras dele, ele é um cristão, ele é um crente. Então você vai perceber que a moral, todas as obras dele são permeadas por esse cunho moral, cristão, mas de uma maneira, gente, que não é nada clichê, é muito bonito da gente ver. Eu gosto muito, eu amo tanto o Tolstoy quanto eu amo Dostoyevsky. E percebo, assim, com clareza como que funciona o emocional de cada um e eu acho isso incrível. São dois escritores incríveis. Aqui a gente vai ver o quê? É um livro de não ficção e retrata uma crise existencial, que é quando esse homem, ele perde a sua fé e aí como que isso se dá dentro dele, como que ele vai fazendo para resgatá-la. É muito bonito esse livro, saiu pelo mundo cristão. O próximo escritor é um dos meus favoritos da vida, que é um alemão, que nasceu no final do século 19 e fez a sua brilhante carreira em todo o século 20, quase. Ele é maravilhoso, esse homem, gente do céu. Thomas Mann. Trouxe pra vocês esse livro, que é um baita calhamaço. Eu ia falar outra palavra, mas não pode. Um baita calhamaço, mas que não é uma leitura difícil. Aqui é Os Budenbrook, saiu pela Companhia das Letras. Um livro fantástico. Você pode também começar por alguma não ficção dele, porque ele era um excelente ensaísta. Mas esse livro, gente, eu acho ele imperdível. E ele tem muitos elementos autobiográficos do Thomas Mann. É a história de uma família, a decadência de uma família, que era riquíssima. E aí você vai percebendo muito bem aqui uma coisa que o Thomas Mann, ele faz nas suas obras. Ele tem uma capacidade de transpor o cenário cultural, o cenário social da sua época para os seus romances, que é uma coisa incrível. E aqui você vai ter esse acompanhamento, mas não é uma chatice que de repente vira um livro didático. Não é. Isso é muito bem entremeado a uma história riquíssima, também marcada por mergulhos psicológicos e filosóficos profundos. É maravilhoso, gente. Eu amo esse livro aqui. O próximo também é um escritor alemão. Esse daqui nasceu em meados também do século 19, que é o Herman Hesse. Não é um autor considerado tão difícil quanto os outros que eu mostrei. Mas, gente, um dos primeiros livros que eu li do Herman Hesse foi um chamado O Jogo das Contas de Vidro. Um calhamaço impressionante. Um livro que vai tratar de um jogo chamado Jogo de Avelórios. Um livro criptografado, assim. Ele é esfíngico, é difícil você penetrar. E é genial. Mas eu acho que esse livro tem que ser o último a ser lido do Hesse. E o mais tranquilo que eu sinto dele. E foi um livro muito importante para ele. Mostra esses valores. O Herman Hesse, ele levou a peixa um pouco de ser patrono dos hippies, né? Porque era um sujeito que prezava muito por valores simples, por valores muito epicuristas. Uma coisa muito linda, assim. Muito singela. E também ele trazia essa rebeldia, essa contracultura. Ele era filho de protestante. Ele muito cedo se rebelou, foi embora de casa, foi construir a própria vida e escreveu essas obras primas da literatura mundial. E eu acho que esse livro aqui, como ele era muito inspirado pelo budismo, esse livro aqui é fantástico para conhecer o Hesse e também para conhecer um pouco do budismo. Siddhartha. Gente, olha essa edição. Me digam se essa edição tem condições de existir. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu chego que fico sem ar de ver isso daqui. Olha isso. É linda demais, gente. É linda de morrer. Saiu pela recorde. E aqui é o Hesse contando a história de Siddhartha Gautama. Um príncipe indiano, riquíssimo, riquíssimo, que em uma certa altura da sua vida abandona tudo e vai procurar entender qual é a verdade por trás da existência de todos os fenômenos. É um livro, gente. Maravilhoso. Eu queria que todos os seres da humanidade e se planta, bicho, mineral pudesse ler, queria que lessem também. É a coisa mais linda, linda desse mundo. Ai, a próxima escritora, gente, é O Amor da Minha Vida, A Vida do Meu Amor, O Amor da Minha Vida, A Vida do Meu Amor. Virginia Woolf. Uma escritora britânica que nasceu no final do século XIX e ao longo do século XX. ela simplesmente arrebentou com tudo. Ela deu assim, ela era muito à frente do seu tempo. Ela tinha uma profundidade dentro dela. Gente, ela era deprimida, era uma coisa complicadíssima. Mas por conta desse nível de sensibilidade dela, nós temos esse nível estratosférico e abissal de compreensão, de mergulho, de... é uma excursão. Cada livro dela é uma excursão dentro da psicologia humana, onde ela vai tratando das minúcias de cada sentimento, de cada pensamento. É a coisa mais linda desse mundo. O que é que eu trouxe pra vocês da Virginia Woolf? Porque quando eu li Virginia Woolf, o primeiro que eu li dela foi o romance mais experimental dela, que é As Ondas. Foi meu primeiro contato com ela, gente. Eu fui a nocaute. Eu me apaixonei perdidamente. Mas se você for direto mergulhar naquelas ondas, pode ser que você tome trauma da Virginia Woolf e nunca mais queira ouvir falar dessa mulher. Então eu trouxe o que eu acho que seria mais interessante pra começo de conversa. O primeiro, trouxe dois, tá? Uma ficção e uma não ficção. A não ficção é esse ensaio maravilhoso que se chama Leitora em Comum. Êêêê, pedreira aiada! Bem na hora do vídeo, bem na hora do vídeo. Mas a gente não desiste, não. Esse livro eu ganhei de presente da Virginia, do canal Livros da Tuca. Virginia, Ai, como eu amo você, como eu amo esse presente, que coisa maravilhosa. Saiu pela Arte e Letra, tá? A capa desse livro, gente, é de tecido. Olha isso! Tecido. É um ensaio a respeito da literatura, do romance, da poesia, do que nós leitores buscamos. Ai, gente, vocês vão delirar com isso. Ela fala de vários clássicos incríveis. Anotei aqui até mandar parar. Amei demais. Livro super fácil de ler, super tranquilo, não ficção. Ensaios literários. De ficção, gente, eu vou falar dos livros que eu li, tá? Vou trazer o que eu acho que é o melhor pra começar, porque eu não li todos. Virginia Woolf é uma escritora que eu economizo. Eu leio um romance dela por ano. Gente, olha isso! Olha isso! Então, prestem atenção. Eu acho que vocês podem começar. Essa edição é tudo, 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 da editora autêntica. Gosto muito da coleção da Virginia Woolf e dessa editora. Esse é Orlando, uma biografia. Tradução e notas de Tomás Tadeu. Gente, esse livro aqui são séculos na vida de uma pessoa que ora é homem e ora é mulher. Então, o mergulho psíquico é dentro do emocional e do mental masculino daquela época e do mental e emocional feminino daquela época. É uma coisa... é impressionante o que essa mulher aqui faz. E esse livro, ele não tem tanto fluxo de consciência como outros livros dela tem. Então, acontecem várias coisas. Você vai acompanhar uma história. E é uma história que se passa, eu acho que é ao longo de quatro séculos, mas é uma história linear. Então, você consegue acompanhar. E é, gente, é maravilhoso. Se você adentrar qualquer romance da Virginia Woolf e você realmente se permitir ser tragado por ele, você se permitir realmente emergir, ficar imersa nele, você alcançará o sublime. Você terá um vislumbre da eternidade. É uma coisa, sim. É da ordem do sagrado. Do sagrado que há em todas as coisas. Gente, isso aqui não é brincadeira, não é brincadeira. Eu li Virginia Woolf depois dos 40 anos, tá? Mês que vem faz 45. O próximo que pra mim tá sim com Virginia Woolf é o meu escritor favorito. A minha escritor favorita, mulher, minha escritor favorita é João Guimarães Rosa. Meu favorito de todos os tempos. Não é o meu favorito em literatura brasileira, não. É o meu favorito da literatura cósmica. Eu amo esse homem, eu amo tudo que ele escreve. Eu tenho uma ligação também de sacralidade com esse homem, que é uma coisa assim inenarrável. Trouxe pra vocês do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, gente, um mineiro. Um mineiro de Cordesburgo. Do século XX, era médico, diplomata e um excelente escritor. Um escritor pra ninguém botar defeito. Um mestre das palavras. Um mestre no neologismo. Um cara que ele foi num lugar do regionalismo tão profundo que ele atravessou, ele transcendeu esse regionalismo e alcançou o cósmico. Se você for menos místico, você pode dizer que alcançou o mundial. Enfim. Comecei também Guimarães Rosa por Grande Sertão Veredas. Mas eu acho que seria mais interessante ter começado Guimarães Rosa por Campo Geral. Que é uma novela que se situa dentro de uma obra super extensa chamada Corpo de Baile. Mas é uma novela. Ó, essa daqui saiu pela Global. Não é de leitura rápida. Nenhum livro do João Guimarães Rosa é de leitura rápida. Ele é super exigente. Se você não for humilde, se você não parar pra lê-lo, ele será impenetrável. Ele exige uma sensibilidade. Mas quando você entrega essa sensibilidade, o que ele te devolve é uma coisa, gente, que é como a Virginia Woolf. Você tem um vislumbre, um vislumbre da iluminação, um vislumbre da verdade de todas as coisas. É assim, é uma experiência transcendental. E aqui a gente vai acompanhar as observações, o cotidiano e os personagens que cercam uma criança. Uma criança que tem miopia e enxerga o mundo a partir dessa pequenez, desse esmiuçar através do que é aparentemente insignificante. O Guimarães Rosa, ele é um mestre em mostrar a potência poética do que aparentemente é iletrado, é chucro, é rude. Ele mostra riqueza imensa naquilo que aparentemente é muito simplório. Ele vai fazendo um zoom e você vai vendo que aquilo é a coisa mais valiosa da vida. Gente, João Guimarães Rosa, por favor, por favor, leiam e comecem sem medo de ser feliz por campo geral. E o último que eu trouxe hoje, se faltar algum autor que vocês queiram ver, eu posso fazer um outro vídeo. Deixem a sugestão com os escritores que vocês gostariam que eu dissesse por onde eu acho que vocês poderiam começar. Mas, gente, eu vou ter que ter lido, né? Às vezes vocês lidam comigo como se eu tivesse lido tudo. Eu não li tudo, aliás, gente, eu precisaria viver mais 500 anos para ler tudo que eu quero ler. Mas, o que eu não li, eu vou adorar saber que eu não li e vou querer ler. E o que eu já li, eu trago para vocês o que eu acho que é mais fácil para começar. Então, o último foi considerado o maior escritor argentino de todos os tempos. Ele nasceu na Bélgica, depois, quando muito criança ainda, ele veio para a Argentina e depois morreu na França, que é o Julio Cortázar. O Julio Cortázar, ele ficou muito famoso com O Jogo da Amarelinha, né? Que é um romance de longo fôlego, bem diferentão. Já falei para vocês do Jogo da Amarelinha no vídeo Livros Difíceis que Valem a Pena. Mas, hoje, eu trouxe esses três livros que são livros de contos. Eu acho muito bom começar o Julio Cortázar pelos livros de contos. Porque, aqui, você vai ter o choque do realismo fantástico. Ele é um mestre do realismo fantástico, que é aquele autor que... Que ele parece realista, mas aí ele vai soltando toques sobrenaturais. Às vezes, não são toques. Às vezes, ele arrebenta a sua cabeça do nada com um machado, né? Mas, você vai entender o que é esse realismo fantástico dele e como que isso pode ser um exercício muito legal para a gente. Porque a gente está num ritmo ali, de repente, a gente tem que se alargar para abarcar, conseguir abarcar as coisas absurdas que ele está trazendo. Então, eu trouxe Octaedro, As Armas Secretas e Histórias de Cronópios e de Famas, que é o livro de contos mais famoso dele. São livros pequenos. Os contos são curtos. E ele tem uma coisa muito legal, que ele fala assim, que o romance, ele também era um boxeador. Olha que doido! E que aí, o romance, ele era vencido por pontos. O leitor era vencido por pontos. Mas, que aqui, o leitor, nos contos, o leitor era vencido por nocaute. Então, é muito legal você se sentir nocauteado, jogado num canto da lona, porque o Rúlio Cortázar te meteu os dois pés no peito. Gente, é uma aventura ler os contos dele. Eu adoro de paixão. Essa coleção saiu pela Best Bolsa. Ui, ui, ui! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que delícia que é falar desses autores. Fico animadíssima. Um beijo e até de repente.